J Impostor, boa véi, sacana, acertou mais uma Foguetão do assoda, tô assombrando a quebrada Ducati mil cilindrada, e os cartão que passou já sumiu Na garupa duas gata, bicuposa, e as donzelas se abriu Eu tô cortando a viela, descendo a favela, outra morena, olho feio Estou cortando a favela, ah, ah, ah Estou cortando a favela, ah, ah, ah Chefão de foguete na favela, pelos beca acelera Respeita a favela e não ramela, olha os vapos de quebra Chefão de foguete na favela, pelos beca acelera Respeita a favela e não ramela, olha os vapos de quebra 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 Ah, ah, ah Eu tô cortando a solda, tô assombrando a quebrada Ducati mil cilindrada, e os cartão que passou já sumiu Na garupa duas gata, bicuposa, e as donzelas se abriu Eu tô cortando a viela, descendo a favela, outra morena, olho feio Estou cortando a favela, ah, ah, ah Estou cortando a favela, ah, ah, ah Chefão de foguete na favela, pelos beca acelera Respeita a favela e não ramela, olha os vapos de quebra Chefão de foguete na favela, pelos beca acelera Respeita a favela e não ramela, olha os vapos de quebra 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 Ah, ah, ah De impostor, uma vez, sacana Acertou mais uma Acertou mais uma